Olá nesse vídeo vou apresentar os resultados incríveis do Lift Detox Caps o queridinho das mulheres são mais de 30 mil pessoas tomando o Lift Detox Caps diariamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comenta lembrando que na descrição tem o link do site oficial para comprar Lift Detox Caps original com frete grátis e garantia de meu nome é Michele, eu sou do interior de São Paulo, de Jarinu, então eu vim aqui contar para vocês a minha história que eu estava muito satisfeita do meu corpo, que eu não estava gostando mais da minha barriga estava muito inchada, muito desanimada com a vida, de repente aí eu conheci o meu queridinho de todas as mulheres do Lift Detox Caps e eu estou fazendo tratamento com ele direitinho em apenas 3 meses e meio, quase 4, eu já eliminei 18 quilos e agora eu estou no foco ainda, estou na luta para poder eliminar mais uns 20, porque pela minha altura, que eu tenho 1,50, sou baixinha, pequenininha então a gente precisa estar mudando a nossa vida, a autoestima para poder dar uma mudança melhor e para me sentir bem também. E vocês estão esperando o que? Vamos, não vamos perder essa promoção galera bora, 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 vamos aproveitar que os estoques estão acabando, vamos lá tá? vocês não vão se arrepender, Lift Detox Caps Oi gente, meu nome é Mônica, eu sou aqui de Minas Gerais, eu estava muito satisfeita com meu corpo, com meu peso na pandemia eu tinha engordado 18 quilos e foi aí que eu conheci o Lift Detox Caps e estou indo em tratamento já consegui perder 12 quilos e bastante medidas, tá? Você que está acima de 70 quilos, que tem um metabolismo lento e não consegue um descer, eu te convido a experimentar, você vai gostar, vai ter ótimos resultados, tá? Eu com 15 dias já vi bastante diferença, então ele tira aquela compulsão alimentar, ansiedade e assim, funciona, posso dizer que é o único produto que eu usei, que deu resultados e assim, é um dinheiro muito bem gasto, então vocês não vão se arrepender Lift Detox Caps Olá gente, eu me chamo Miriam, sou de São Paulo eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, com a autoestima baixa me incomodava bastante colocar uma roupa e a barriga pular pra fora comecei a tomar o Lift Detox Caps e já senti diferença, já diminuiu bastante a minha barriga a gordura nas costas, iniciei o tratamento há 10 dias e já perdi 3 quilos eu estou muito feliz, realizada com o resultado do Lift Detox Caps Olá pessoal, meu nome é Deusa, sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais e vim aqui falar um pouco da minha experiência com esse suplemento alimentar o Lift Detox eu cheguei a pesar 130 quilos e eu consegui eliminar em apenas 6 meses de uso 30 quilos gente, eu usava calça 56, minha pressão vivia alta, extremamente, era alta o tempo inteiro e eu tinha sérios problemas no joelho depois que eu consegui eliminar esses 30 quilos usando Lift Detox, tudo mudou hoje eu uso calça 48, tem até calça que é 46, tá? não tenho mais pressão alta e o melhor de tudo, gente, eu não tenho mais dores no joelho, tá? então assim, a minha saúde foi transformada depois que eu conheci o Lift Detox Bom dia pessoal, passando aqui para deixar meu depoimento, meu nome é Jéssica, sou de Patrocínio Minas Gerais estou passando aqui para falar que eu estava insatisfeita com o meu corpo, né? tinha muita compulsão alimentar, intestino preso aí eu resolvi adquirir o Lift Detox, é um produto emagrecedor, né? 100% natural, não tem efeito colateral ele me ajudou a controlar minha compulsão alimentar ajudou a melhorar o meu intestino, que era muito preso eu eliminei 19 quilos com ele pesava 139, hoje eu estou com 120 então assim, para mim foi um produto, um achado, né? porque eu já tinha tomado vários emagrecedores e nenhum tinha surtido tanto efeito como o Lift Detox então assim, eu só quero agradecer a empresa, né? ao produtor do produto a entrega é super rápida o produto é maravilhoso, é sensacional eu super recomendo a entrega é rápida é frete grátis para todo o Brasil e assim, pode adquirir sem medo que o produto é 100% natural não tem condicação não te dá efeito colateral nenhum e só tem resultado então eu estou mega satisfeita obrigado Tchau, tchau. Tchau. Tchau.